...como um grande modelo de que nós precisamos repensar as nossas atitudes e isso passa por repensar. Nós interrompemos neste momento a Comissão de Educação, você pode continuar assistindo os trabalhos pelo nosso portal almg.gov.br para passar a transmitir ao vivo a reunião extraordinária de plenário que acaba de ser aberta. O deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Casa, abriu os trabalhos e neste momento passou para o deputado Rafael Martins fazer a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar esta reunião extraordinária que tem 23 projetos de lei para serem analisados pelos parlamentares. Procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2253, 2256, 2282, 2283, 2287, 2288, 2292, 2293, 2296, 2297, 2299, 2308, 2310, 2312, e 2346, barra 2024. Os requerimentos números 6668, 6790, 6814, 6817, 6818, 6825, a 6828, 6830 e 6831, barra 2024, e comunicações das comissões de trabalho, de cultura, de assuntos municipais, de direitos humanos, de desenvolvimento econômico e da pessoa com deficiência e dos deputados Gustavo Santana, Luizinho, Marquinho Lemos e Ulisses Gomes. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Bruno Engler solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da deputada federal Amália Barros. Após homenagem póstuma, suscitam questões de ordem. A deputada Leninha solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do músico Theo Azevedo e o deputado doutor Maurício solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do cirurgião plástico Maneco de Gusmão. Após homenagem póstuma e não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões reformando o despacho anterior e determinando que seja o projeto de lei número 1802, barra 2023, também distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira em Razão da Natureza da Matéria, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1038, barra 2023, passe a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Informa ao plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativo ao exercício financeiro de 2023 foi publicada no Diário do Legislativo no dia 9 de maio e que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao TCE teve início no dia 10 de maio e encerra-se no dia 24 de maio. Designa os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição de número 2, barra 2023. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos. Número 6.678, 6.996, 6.997, 6.756, 6.768 a 6.771, 6.773, 6.775 a 6.783, 6.786, 6.789, 6.790, 6.793 e 6.825, barra 2024. Da Ciência das Comunicações hoje apresentadas pelas Comissões do Trabalho, de Cultura, de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Econômico e da Pessoa com Deficiência e pelos deputados Gustavo Santana, este indicando a deputada Maria Clara Marra e os deputados Bruno Engler, Coronel Sandro e Noraldino Júnior, como vice-líderes do bloco Avança Minas, Luizinho e Marquinho Lemos, estes informando suas renúncias às vagas de membros efetivos na Comissão de Fiscalização Financeira e Ulisses Gomes informando sua renúncia à vaga de suplente da Comissão de Fiscalização Financeira, indicando seu nome como membro efetivo da referida comissão, indicando o deputado Cristiano Silveira como membro efetivo e a deputada Beatriz Serqueira como membro suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e indicando o deputado Luizinho como membro efetivo da Comissão de Segurança Pública e defere o requerimento de número 6.229, barra 2024. Neste passo, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de números 6.686 e 6.800, barra 2024. Ato contínuo, a presidência profere decisão respondendo às questões de ordem suscitadas pelos deputados Lucas Lasmare e doutor Jean Freire, em 25 de abril de 2024. Esgotada a matéria, destina a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com apreciação das matérias constantes na pauta, momento em que vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento da deputada Lute Falcão, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei de número 618, barra 2023, seja apreciado em último lugar, dentre as matérias em fase de votação. Anunciada a votação, em segundo turno, projeto de lei número 4.196, barra 2017, o presidente nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1840, de 2023, na forma do substitutivo número 1, com as emendas números 1, 2 e 4. Anunciada a votação, em segundo turno, o projeto de lei número 618, barra 2023, a presidência nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de resolução número 15, barra 2023, em primeiro turno, o projeto de lei complementar, número 25, barra 2023. Em turno único, o projeto de lei número 3.244, barra 2021. E em segundo turno, os projetos de lei números 4.224, barra 2017, na forma do vencido em primeiro turno, e 5.052, barra 2018 e 3.194, barra 2021, estes na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Na sequência, o presidente registra a presença nas galerias de estudantes da UENG. A anunciada discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 3.684, barra 2022, e tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 1, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação, independentemente de parecer. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, o projeto de lei número 3.684, barra 2022, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 3.952, barra 2022, na forma do vencido em primeiro turno, 95, barra 2023, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, 242, barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno, e 840, barra 2023. Nesse passo, o presidente registra a presença em plenário dos ex-deputados estaduais Célio Moreira e Diozomelo, ato contínuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei número 1.316, barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 1.371, barra 2023, e tendo sido, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar votação da matéria, deputada Lohana, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1.371, barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei número 1.896, barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.756, barra 2020, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Charles Santos, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhada a emenda com o projeto à Comissão de Saúde para aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.468, barra 2021, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhada a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 2.797 e 3.325, barra 2021, e 836, barra 2023, estes na forma do substitutivo número 1. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados Ricardo Campos e Leleco Pimentel, a deputada Bela Gonçalves e os deputados Lucas Larsmar e doutor Jean Freire, a deputada delegada Shelly, os deputados Bruno Engler e Caporezzo. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 15 às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. É esta a ata da 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, presidente. Obrigado, deputado Rafael. Em discussão, a ata não havendo aqui em Soberação Manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Adriano Alvarenga. Queria pedir um minuto de silêncio em decorrer do falecimento. Um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa que deixou um grande legado, não só para mim, para minha família, mas para todas as pessoas que conviveram com ele. Um legado de superação, um legado de fidelidade, um legado de uma pessoa que com certeza marcou a nossa história, tratou e lutou contra um câncer há 17 anos da sua vida e na última sexta-feira. Deus o levou, Deus que com certeza está ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, está ao lado do Pai, que tenho certeza foi uma pessoa que marcou muito a nossa vida. Bruno, onde você esteja, meu irmão, estamos aqui para honrar esse grande legado que você deixou para nós, essa grande amizade, esse grande pai que você foi também para a vitória, para o José, esse grande amigo, irmão, essa pessoa que com certeza estará para sempre em meu pensamento, na minha memória e na memória de todos que eu conheci. É regimental, pela ordem do deputado, doutor Jean. Senhor presidente, eu também queria pedir um minuto de silêncio pela mãe da companheira que trabalha aqui conosco, a mãe da Luciana, Maria Auxiliadora. Muitas vezes nós vimos tudo o que acontece aqui em muito, é responsabilidade desses profissionais que estão aí em cima. A Luciana fica muitas vezes sentada ali, às vezes daqui não dá para a gente vê-la, e ela é uma das que controla o painel e que nesse momento, com certeza, está sofrendo muito. O nosso abraço fraterno, carinhoso à Luciana e fica aqui esse pedido de silêncio também para a Maria Auxiliadora, mãe da nossa companheira, Luciana. Pela ordem, deputada Macaé. Presidente, eu quero pedir aqui um minuto de silêncio pela passagem da companheira, Rita Calazans, uma companheira antiga do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, uma mãe exemplar, mas principalmente uma grande lutadora pela defesa dos direitos das mulheres, que muita contribuição trouxe para a luta no nosso Estado. A gente está aqui muito triste com essa notícia, mas a gente sabe que a vida tem seus caminhos e a gente tem certeza que a Rita, nesse momento, ela seguirá conosco aqui. É regimental, um minuto de silêncio neste momento no plenário. Obrigado. 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 Nos temos o edital de convocação. A presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião. Com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência, antes de dar início às votações, gostaria de cumprimentar e saudar os alunos da Escola Estadual Augusto de Lima, de Nova Lima, que se fazem presentes hoje aqui nesse plenário. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a esta casa. Vem à mesa. Requerimento do deputado Coronel Henrique, solicitando, nos termos do artigo 188 do regime interno, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que por lei nº 1370, de 23, seja apreciado em primeiro lugar, em votação a este requerimento. Deputados e deputadas, que eu aprovo mesmo como se encontram, está aprovado. Requerimento, da mesma forma do líder do Bloco Democracia e Luta, Ulisses Gomes, requer, nos termos regimentais, a inversão da ordem da pauta do PL 21, 42 e 24, seja apreciado em segundo lugar dentro dos projetos de fase de discussão, 22, 40, em terceiro lugar dentro dos projetos de fase de discussão, 22, 67, seja apreciado em quarto lugar dentro dos projetos de discussão, 23, 31, seja apreciado em quinto lugar, 23, 38, seja apreciado em sexto lugar e 876, seja apreciado em último lugar da pauta. Em votação, requerimento dos deputados e deputadas que eu aprovo mesmo como se encontram, está aprovado e, da mesma forma, do líder de governo, João Magalhães, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o prédio de lei complementar número 45, 24, seja apreciado em penúltimo lugar da pauta. Em votação, requerimento dos deputados e deputadas que eu aprovo mesmo como se encontram, está aprovado. Portanto, vamos dar início à votação dos projetos constantes na pauta no dia de hoje, iniciando pela votação em segundo turno do Prédio de Lei nº 3.456, de 2022, do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre a criação de programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos pelas chuvas e das outras providências. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do subjunior 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 1. Antes de iniciar a votação, eu gostaria de solicitar ao deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, que faça uma rápida chamada das deputadas e deputadas, para que todos que estão em comissões ou em seus gabinetes possam se fazer presentes no plenário para que possamos iniciar as votações. Adel Martins, presente, Veninha, presente, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, presente, Avencar Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, presente, Alê Portela, presente, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Enguer, Caporezo, Carmos Henrique, Servinho Citro Celso, Beatriz, presente, Cássio Soares, presente, Servinho Citro Celso, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, presente, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, presente, Delegada Cheiva, Delegado Cristiano Xavier, presente, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, presente, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Eduardo Azevedo, presente, Ives Mar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, presente, Gil Pereira, Grego da Fundação, presente, Ives Mar Prado, presente, Gustavo Santana, presente, Ione Pinheiro, João Júnior, Ione Pinheiro, presente, João Júnior, presente, João Magalhães, Leandro Genaro, Veveco Pimentel, presente, Veunidio Bolsa, presente, Johanna, presente, Lucas Lasmar, Arnaldo Silva, Arnaldo Silva, presente, Lúdia Falcão, Luizinho, Makaé Evaristo, Dr. Paulo, presente, Makaé Evaristo, Maria Clara Marra, presente, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Marquinho, presente, Mauro Tramonte, presente, Nayara Rocha, presente, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, presente, Oscar Teixeira, Professor Cleito, presente, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, presente, Raul Belém, presente, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, presente, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Tiago, Sargento, presente, Tiago Cota, presente, Tito Torres, presente, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Vitório Júnior, Zé Guilherme, presente, Zé Laviola. Segunda chamada, Betinho Pinto Coelho, Avencar da Silveira, João Vítor Xavier, Ana Paula Sequeira, Andréa de Jesus, Armin Santiago. O primeiro secretário da mesa, pedido do presidente, Tadeu Martins, faz a chamada de recomposição de quórum para averiguar quantos parlamentares estão presentes nesta reunião extraordinária. São necessários 26 para discussão e 39 parlamentares para a votação dos projetos. Hoje nós temos 23 projetos de lei na pauta, entre eles há os projetos de revisão dos vencimentos dos servidores de poderes estaduais. Entre eles nós temos com os índices de 4,5% para os servidores da Defensoria Pública, 4,18% para os servidores do Ministério Público, 4,62% para os servidores do Tribunal de Contas e 4,18% para os servidores do Tribunal de Justiça. Há também projetos de lei complementar, proposições de autoria dos parlamentares, uma pauta bem cheia na extraordinária desta quarta-feira. Portanto, é feita a conferência nominalmente de quais parlamentares estão presentes nesta reunião para a continuidade dos trabalhos. Quem faz essa recomposição é o deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia. Vamos acompanhar o resultado para saber quantos parlamentares estão presentes, incluindo há comissões abertas também com parlamentares participando de algumas comissões que são interrompidas para os trabalhos do plenário desta quarta-feira. 44 deputados e deputadas presentes. Senhor presidente. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, acordo para iniciarmos a votação em segundo turno do prédio de lei 3.456 do deputado Tiago Cota. Portanto, em votação, substituto número 1. Em votação. Este projeto é objetivo oferecer apoio a produtores atingidos por desastres naturais para minimizar os danos causados. Esse substitutivo, esse novo texto, suprimiu dispositivos que previam despesas a serem assumidas pelo Estado de caráter continuado e sem informação da fonte de recursos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção aos deputados e deputadas. Em votação. É um projeto, portanto, que prevê isenção do ICMS, também durante a vigência de situação de emergência decretada pelo município, que tiver sofrido com desastres ambientais. Ele também prevê a abertura de linhas de crédito para produtores com juros de até 0,5%. Vota 141, senhoras e senhores deputados. Um voto não e branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação em segundo turno do Prédio de Lei nº 934, de 23, deputada Adriana Varenga, que declara patrimônio cultural e material do Estado, queijo Minas Frescal, produzido no Vale do Piranga. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação do projeto, deputada Adriana. Em votação. Esse projeto declara patrimônio cultural e material do Estado, o queijo Minas Frescal, produzido em Piranga, na região central do Estado. O objetivo é, principalmente, o fortalecimento da economia regional. Segundo o autor, o que difere esse queijo Minas dos demais é a utilização do leite pasteurizado e o respectivo processo de fabricação. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Um projeto em segundo turno, que pretende declarar patrimônio cultural e material do Estado, o queijo Minas Frescal, produzido no Vale do Piranga, que fica na região central de Minas, com o objetivo, principalmente, de fortalecer a economia regional, promovendo e incentivando a cadeia produtiva desse tipo de queijo. Votarão, sim, 41, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Votação em primeiro turno para a Ed Lei nº 2966, de 21, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Ubal, imóvel que especifica a Comissão de Justiça, concluir pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Portanto, em votação, substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto autoriza doação ao município de Ubal, de um imóvel de 1.200 metros quadrados, que fica na localidade de Ubal Pequeno, aqui na zona da Mata. É um imóvel que destina-se ao funcionamento de uma escola municipal da região. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Um projeto que dá autorização ao Poder Executivo a doar ao município de Ubal, na zona da Mata, um imóvel de 1.200 metros quadrados para o funcionamento de uma escola municipal. O projeto também prevê que esse imóvel deverá se reverter ao patrimônio do Estado, se não for usado para esse objetivo no prazo de cinco anos. Votarão assim 43 senhores e senhores deputados, vou votar em branco. Portanto, está aprovado o Substitivo nº 1. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 1.370, de 23, do deputado Coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado o festival de morangos, rosas e flores, realizado no município de Alfredo Vasconcelos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do Substitivo nº 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitivo nº 1 da Comissão de Justiça. Sem discussão o projeto, não há orador de inscritos em certo essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do Substitivo nº 1. Em votação! Esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico o festival de morangos, rosas e flores, que acontece em Alfredo Vasconcelos, o município do Campo das Vertentes. Ele está na 23ª edição. É um festival tradicional já para a região, e o morango é uma das principais atividades econômicas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. O projeto, que reconhece, portanto, de relevante interesse cultural, social e econômico, o festival de morangos, rosas e flores do município de Alfredo Vasconcelos, em Campo das Vertentes. O morango, portanto, é uma das principais atividades e as características geográficas e climáticas da região fazem com que esse morango seja diferenciado na produção local. Senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Em primeiro turno, o Prédio de Lei nº 2.142, de 24, Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual relativo ao ano de 23, para revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do Ministério Público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto é do Procurador-Geral de Justiça e fixa, a partir de maio de 2023, em 4,18%, o percentual para revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. Ele está em primeiro turno e analisado neste momento pelos parlamentares. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Confirmação da votação do projeto do Procurador-Geral de Justiça, que fixa, a partir de maio de 2023, o percentual para revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. O percentual foi definido em 4,18%, segundo o projeto enviado pelo Procurador. Votaram, sim, 46 senhores e senhores deputados, no voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, pré-de-lei nº 2.240 e 24 da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, referente aos períodos que menciona. A Comissão de Justiça conclui com a constitucionalidade do projeto, com a emenda nº 1, que apresenta as comissões de administração pública e de fiscalização financeira, opinam pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há dores de inserir essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto, salvo emenda. Em votação. Esse projeto determina que a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado tenha como índice 4,5% relativo ao período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. É um projeto de autoria da Defensoria. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto de lei em primeiro turno da Defensoria Pública determina a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores em 4,5%. Ele é um índice relativo ao período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. Votaram sim, 47 senhoras e seus deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Neste momento, em votação, emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A emenda a este projeto faz alguns ajustes para prever, como dissemos anteriormente, a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, tendo como índice 4,5% relativo a fevereiro de 2023 até janeiro agora. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda foi recebida durante a tramitação nas comissões para fazer alguns ajustes a este projeto, ajustar de acordo com a técnica legislativa e prever essa revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria em 4,5% de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. Votaram, sim, 45 senhoras, senhoras e senhores Eftazzo. Voto não em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 2.267, 24, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos valores, do valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no exercício financeiro de 24. A Comissão de Justiça conclui com a constitucionalidade do projeto. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto. Já tem discussão o projeto. Não há oradores inscritos em céssimo. É a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto de autoria do Tribunal de Contas é sobre a revisão anual do valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado em 2024. Deverá ser aplicado um índice de 4,62% para a revisão com base no IPCA. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Projeto agora do Tribunal de Contas, que é sobre a revisão anual do valor dos vencimentos das funções gratificadas e dos proventos do Tribunal de Contas do Estado. Deverá ser aplicado um índice nacional de preço ao consumidor amplo IPCA correspondente a 4,62%. Registro o voto sim, deputado Enes Cânjo, no projeto anterior. Votaram sim 51, senhores e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei, número 2.331 de 24, da Mesa da Assembleia, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto em discussão. O projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Este projeto em primeiro turno é de autoria da Mesa da Assembleia e dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa. Concede um percentual de 2,11%, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2023 e também a partir de 1º de abril de 2024 foi calculado o índice de 3,93%. Projeto na mesa da Assembleia que dispõe sobre a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores da Casa. Concede um percentual de 2,11% e o percentual de 3,93% com base no IPCA. Um projeto que também é extensivo a servidores inativos e pensionistas. Votaram, sim, 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno no prédio de lei nº 2.338 de 24, Tribunal de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativa à ONU de 23. A Comissão de Justiça conclui o preconceito do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsústito número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsústito número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsústito número 1. Em votação. Este projeto, 2.338, é do Tribunal de Justiça, está em primeiro turno. Ele fixa a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativo ao ano de 2023, determinando o reajuste da tabela escalonada de vencimentos em 4,18%. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, um projeto em primeiro turno do Tribunal de Justiça que determina o reajuste da tabela escalonada de vencimentos em 4,18%. Portanto, é a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2023. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. No voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em turno único do projeto de resolução número 21, 2023, da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a José Arthur de Cavalho Peleira Filho. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto concede o título de cidadão honorário do Estado a José Arthur de Carvalho Pereira, integrante do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, tem trazido, segundo o projeto, contribuições importantes para a sociedade mineira e, além de ser o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, concede o título de cidadão honorário do Estado a José Arthur de Carvalho Pereira Filho, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados a Minas por meio do Poder Judiciário. Ele é nascido na capital do Estado do Rio de Janeiro e tem atuação no Poder Judiciário de Minas Gerais. Sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 42 de 24 do Governador do Estado, que altera a lei complementar número 121 de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002, que institui o regime prova de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsídio número 1 que apresenta, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio número 2 que apresenta, a Comissão de Justiça e Ação Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio número 2 da Comissão de Administração Pública em discussão do projeto. Não há rodores inscritos sem serra-se à discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2, nos termos do parágrafo 2 do artigo 88 do Regimento Interno. A Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. Discussão em segundo turno, pré-de-lei número 3.012, de 21, do deputado Douglas Mello, que declara cavalgada patrimônio cultural e material do Estado e das outras providências. Em discussão, o projeto não há rodores inscritos em serra-se à discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhada, de acordo de líderes, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Portanto, não há oradores inscritos. Vamos iniciar a votação deste projeto. Salvo emenda. Em votação. Este projeto, o deputado Douglas Mello declara cavalgada patrimônio cultural e material do Estado e das outras providências. Ele considera que é aquela tradicional caminhada associada a manifestações, expressões culturais artísticas, devocionais e esportivas que contêm referência, identidade e a ação da memória do povo mineiro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Este projeto, portanto, considera, cavalgadas tradicionais, as iniciativas coletivas relacionadas ao andar a cavalo que estejam associadas a eventos equestres, artísticos, culturais, práticas desportivas formais e não formais e atividades de lazer, além de socialização e turismo. Votaram 151 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto, está aprovado salvo emenda. Neste momento, vamos votar a emenda número 1 sem parecer. Em votação. É um projeto que foi emendado. Ele declara cavalgada patrimônio cultural e material do Estado e prevê que ela quer dizer eventos equestres, culturais, que promovam lazer, socialização, turismo e o trabalho colaborativo em Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora analisam a emenda recebida em plenário. São alterações feitas pelos parlamentares para aprimorar o terço. Nesse caso, é de declaração que a cavalgada torna-se um patrimônio cultural e material do Estado, com motivo de não só incentivar, mas também preservar essa prática de desporto artístico e cultural de Minas. Votaram assim, 48 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto, está aprovada emenda número 1. Parabéns ao deputado Douglas Mello. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 900, de 2003, do deputado Coronel Sandro, que cria o selo Eco, a empresa comprometida no combate à obesidade. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos em cesse à discussão, portanto, para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Presidente, muito obrigado. Neste momento, nós estamos realizando um debate, uma audiência pública lá na Comissão de Saúde, sobre práticas integrativas complementares, que o SUS já aprova para prevenção e atende também ao pessoal que tem obesidade. E quero pedir esse projeto que cria o selo Eco, da empresa que é comprometida em combate à obesidade, que é uma doença gravíssima e muitas vezes as pessoas não querem reconhecer como doença. Lembrando, não existe esse negócio de gordo saudável, não existe, viu? É doença e nós temos que falar que é doença. Eu peço o voto dos colegas. Vou, assim que votar, vou retornar para continuar a audiência pública na Comissão de Saúde. Agradecer ao deputado Arley Santiago por ter me permitido presidir essa audiência, que o requerimento foi meu. E que é um elogio, que é uma comissão democrática, porque tem comissões nessa casa, que são conduzidas de forma ditatorial e não permitem que outros deputados presidam as audiências que propõem. Parabéns, Arley Santiago, por essa autorização para presidir a comissão. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Coronel Sando. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto cria o selo Eco, de empresa comprometida no combate à obesidade e ao sobrepeso. São as empresas que têm programas de incentivo à alimentação saudável e à prática de atividades físicas, e que estimulam a criação de ambiente laboral favorável à redução de ansiedade e de estresse. Ela recebeu... Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, o voto não é branco, portanto, está aprovado o projeto. Registro o voto sim, deputado João Vítor Xavier e deputado Gil Pereira. Discussão em segundo turno, proédio de lei número 1078-23, deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o queijo de Minas artesanal e o requeijão Moreno, da Serra Geral, no norte do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, em certa discussão, portanto, vamos agora iniciar a votação deste projeto. Em votação. Presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto torna de relevante interesse cultural o queijo de Minas artesanal e o queijo requeijão Moreno, da Serra Geral, no norte de Minas. De acordo com a autora, deputada Leninha, a Serra Geral possui grande histórico na produção de leite e beneficiamento para esse tipo de produção de queijo. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, não o voto não é branco, portanto, está aprovado do projeto. Registro voto sim, deputado Arantes. Discussão em segundo turno, proédio de lei, número 1514, de 23, deputado Lucas Lasmar, que altera o artigo primeiro e o seu parágrafo único da lei 18797, de 31 de 3 de 2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde do Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão do projeto. Na hora, os inscritos encerram essa discussão para encaminhar a deputada Lucas Lasmar. Senhor presidente, votação no anterior, por favor. Registro voto sim, deputado doutor Paulo, no projeto anterior. Bom dia a todos. Fico muito feliz de nosso projeto. 1514 está na pauta para ser aprovado em segundo turno aqui na Assembleia Legislativa. Será o segundo projeto de minha autoria aprovado aqui na Assembleia. O primeiro projeto foi o projeto de resolução 8, que nós trouxemos o direito de os servidores do IMA a receber 9 milhões de reais anuais e eles já estão recebendo. E esse segundo projeto vem para fortalecer o caixa da Secretaria de Estado de Saúde. Para quem não sabe, existia uma legislação estadual que obrigava a utilização de seringas retrátil para a utilização, para a compra da Secretaria de Saúde, para fornecer aos municípios, para aplicação de vacinas e afins. Essa seringa retrátil, o valor dela, unitário, é 1,50 de 3 ml e 1,65 de 5 ml. A Secretaria de Saúde sempre utilizou a seringa com trava de segurança, que eu vou mostrar para vocês, que ela custa 30 centavos e ela é muito mais segura. Onde é aplicado a seringa, onde está a agulha e vem uma trava e não consegue tirar. 30 centavos. E, por lei, estamos obrigando ao Estado a comprar a mais cara, sem nenhum critério técnico. Isso está impactando, presidente. 86 milhões de reais por ano aos cofres públicos. E nós vamos trazer aqui agora um projeto de economia para o governo, que sempre fala que trabalha sempre na parte técnica. Essa é a contribuição que o Bloco Democracia e Luta vai deixar para a saúde pública do Estado, para que esses 86 milhões de reais sejam utilizados para a construção de UBSs, para o envio de recursos, para a compra de exames e de cirurgias para a população mineira. Nós precisamos buscar legislações que possam trazer segurança aos profissionais de saúde. Mas esse aqui vai trazer economia e segurança a todos. E agilidade até mesmo na compra. Por quê? Essa seringa retrátil tem que ser importada. E apenas uma empresa em Minas Gerais e no país tem autorização da Anvisa para importá-la. E essa seringa retrátil é produzida nacionalmente. Nós temos três indústrias que produzem essa seringa. Então, nós vamos fazer com que possamos desenvolver a parte industrial do nosso Estado, apenas com uma lei. E eu fico muito feliz de ser um ex-secretário de Saúde e trazer essa economia de 86 milhões de reais. Então, eu peço a todos os deputados aqui presentes que votem favorável para que a gente possa apoiar a Secretaria de Saúde para investir esses 86 milhões de reais que seriam gastos em saúde pública real, que chegue na ponta para o cidadão. principalmente para o cidadão sem rosto, aquele que nós não sabemos quem é e que precisa ser atendido, principalmente nas UPAs, nos prontos de atendimentos municipais, que ficam dias para serem transferidos para hospitais de referência em ortopedia, urologia, enfim. Então, essa é a minha contribuição e fico muito feliz e peço a votação de todos e agradeço ao presidente da Assembleia, ao meu líder Ulisses, por permitir que esse assunto seja aprovado em meu projeto e não como tentaram fazer. Obrigado a todos. Deputado Lucas, eu quero lhe parabenizar e, presidente, talvez alguém que foi gestor na saúde pública, como companheiro Lucas, tem essa capacidade de, como gestor público, ter enxergado isso. Lucas, eu já tive possibilidade, e eu uso muito essa seringa, uso muito essa seringa, porque os gestores dos hospitais que podem fazer isso, que podem, porque isso, na verdade, Lucas, quando você propõe que seja uma única empresa e você propõe um projeto desse, eu chamaria esse projeto de um projeto anti-lobby. Parabéns, parabéns. Isso é pensar na saúde pública e quem, na prática, usa essas seringas, sabe o potencial dessa seringa e a proteção que ela dá ao técnico de enfermagem, auxiliar, ao médico, a cada um que usa. Então, eu peço aqui, reforço o seu pedido, acho que nem precisaria, mas reforço o seu pedido para que os companheiros e companheiras que pensem na saúde pública, que pensem na economia do Estado, porque isso é pensar realmente em gestão. Parabéns, companheiro. Eu peço o voto aí favorável a esse projeto do Lucas. Obrigado, doutor Jean. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Presidente, você vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado Lucas Lasmar, determina a utilização de seringas com trava. Segundo o parlamentar, elas garantem a mesma segurança que as seringas retráteis, atualmente compradas pelo Estado, e as retráteis são mais caras. Portanto, ele prevê uma economia de 80 milhões de reais para o Estado com esse projeto. Votaram sim. 41, senhoras e senhores deputados. Eu voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto... Registro o meu voto sim, presidente. Registro o voto sim do deputado Douglas. Registro o voto sim do deputado doutor Wilson. Da mesma forma, voto sim do deputado Bruno Engler. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Como é que é? Discussão em primeiro turno por lei nº 172, de 19, da deputada Ana Paula Siqueira, que altera a lei nº 22, 460, de 23 de dezembro de 16, que estabelece diretriz para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado da Comissão de Justiça, ou conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresenta a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, opina pela aprovação do projeto, na forma do subsistível nº 1 que apresenta, vem à mesa, requerimento da deputada Ana Paula, solicitando o adiamento da discussão deste projeto em votação ou requerimento, deputados e deputados, que aprovam menos como se encontra, está aprovado. Discussão em primeiro turno por lei nº 3.893, de 22, da deputada André de Jesus, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a emandagem Nossa Senhora do Rosário, dos homens presos no município do Serro, a Comissão de Justiça, conclui a constitucionalidade do projeto na forma do subsistível nº 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível nº 1 da Comissão de Justiça, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, a presidência retira o projeto de pauta pela ausência da autora. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 463, de 23, deputada Marli, que altera a linha H, do inciso 2, da Lei nº 15.457, de 2 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desportos. A Comissão de Justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do subsistível nº 1 que apresenta. As comissões de esportes e socialização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do subsistível nº 1 da Comissão de Justiça, em discussão o projeto. Na hora do 25, encerra-se a discussão. A presidência, da mesma forma, retira o projeto de pauta pela ausência da autora. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 763, de 23, do deputado Leleco Pimentel, que reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do Santuário do Sr. Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga. A Comissão de Justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do subsistível nº 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível nº 1 da Comissão de Justiça e pela rejeição do projeto original. Em discussão, o projeto não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsistível nº 1. Em votação. Eu não vou discutir, não, vou pedir sim para vossas excelências. Votar aí, pessoal. Pelo amor de Deus, ser generoso. Deixei os seus livros de eu falar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto reconhece de relevante interesse cultural e religioso do Estado a obra arquitetônica do século XVIII, o acervo Santuário do Senhor de Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga, na região central do Estado. Essa obra está localizada no distrito de Santo Antônio do Pirapetinga que foi construída com a participação de Elejadinho. Seus deputados, eu voto não em branco. Portanto, está aprovado o subsistível nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1235, de 2023. O deputado Ulisses Gomes, que dispõe do protocolo individualizado de avaliação para os alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública estadual de ensino. A Comissão de Justiça conclui a precocionalidade do projeto na forma do subsistível nº 1, que apresenta. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível nº 2, que apresenta. Em discussão o projeto, não há dores de inscrição, não encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsistível nº 2. Em votação. Esse projeto prevê que as escolas estaduais implantem plano de desenvolvimento individual para o aluno com necessidades específicas e aponta diretrizes como o respeito ou desenvolvimento intelectual desses estudantes, com atendimento educacional especializado e profissionais de apoio, inclusive nos conservatórios de música. Botaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado. O subsistível nº 2, com aprovação do mesmo, fica prejudicado. O subsistível nº 1 e o projeto original. Registro o voto sim, do deputado Raul Belém. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 2.112, de 24, do governador do Estado, que altera a Lei nº 18.879, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. Na forma do subsistível nº 1, que apresenta, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Na forma do subsistível nº 2, que apresenta, a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Na forma do subsistível nº 2, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos sem ser a discussão, portanto, vamos dar início à votação do subsistível nº 2. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse processo visa conceder prorrogação de licença maternidade para servidora gestante e servidora adotante, seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele prevê a ampliação da idade da criança adotada de 12 para 18 anos. Em votação, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto, está aprovado o subsistível nº 2. Com aprovação do mesmo, ficam prejudicados o subsistível nº 1 e o projeto original. Registro o voto sim, deputado delegado Cristiano e deputado Gustavo Santana. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei Complementar nº 45, deputado João Magalhães, que altera a Lei Complementar nº 171, de 9 de maio de 23, que dispõe sobre a transposição e transferência de saltos constantes nos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasse da Secretaria de Estado de Saúde e de saltos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da Outras Providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Na hora, os dois inscritos encerram essa discussão. Vem à mesa. Requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado antes do subsistível nº 1. Em votação, requerimento, As deputadas e deputadas que aprovam o vencido como se encontram, está aprovado, portanto, vamos dar início à votação deste projeto, lembrando ao plenário que nós estamos tratando de um PLC, portanto, precisaremos de quórum 39 votos favoráveis a este projeto ou contrários no caso de rejeição. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em votação. Esse projeto altera a legislação de maio de 23 sob transferência de fundos de saúde. O objetivo é obrigar municípios a usarem os recursos que receberem do Estado por meio do ProOSP apenas nos hospitais. O ProOSP é o programa do governo de investimento em hospitais privados e filantrópicos que atendem pelo SUS. Os municípios que se comprometerem a cumprir metas de atendimento e administração recebem o dinheiro do ProOSP. Assim, o objetivo do projeto complementar é evitar que esse recurso seja usado para outras penalidades ou mesmo que sejam retidos pelos gestores municipais. A matéria recebeu um novo texto da Comissão de Justiça que amplia o rol de servidores. Estarão sim, 46 senhoras e senhores deputados, não votam ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Com aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, fica prejudicado o substitutivo número 1. A presidência vai suspender os trabalhos por três minutos. Nós estamos no último projeto. Quero convidar os líderes para que se façam presentes aqui, para que a gente possa finalizar o entendimento sobre o último projeto. E aproveitar a oportunidade e lembrar a todas as deputadas e deputadas que amanhã às 10 horas teremos reunião extraordinária de plenário para apreciar projetos que estarão na pauta da mesma forma. O presidente suspende por cinco minutos os trabalhos. De 2019, do governador do Estado, que altera a Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar a empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da agropecuária. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do governador do Estado, que recebeu o nº 1, e foi encaminhada por meio de mensagem nº 103, de 2023, e uma do deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o nº 2, e um substitutivo dos deputados Cássio, Gustavo Santana, Ulisses Gomes, Carlos Henrique, doutor Jean, que recebeu o nº 2, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno, as emendas e o substitutivo serão votados independentemente de parecer. Portanto, vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo nº 2, sem parecer, seja apreciado em primeiro lugar. Em votação requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado este requerimento. Portanto, vamos dar início, neste momento, à votação do substitutivo nº 2, sem parecer, salvo emendas. Em votação. Esse projeto, o governador, o objetivo é adaptar as normas que tratam da Constituição e organização da IPAMIG às diretrizes da Lei Federal de 2016. Ele retira a vinculação da IPAMIG às diretrizes operacionais da Embrapa, incorpora a finalidade da empresa à formação e capacitação de profissionais. Portanto, o projeto retira a vinculação da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a IPAMIG, às diretrizes operacionais da Embrapa, e incorpora a finalidade da empresa à formação e capacitação de profissionais na área de competência, bem como a atuação relacionada à agroindústria. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto, está aprovado o subsídio nº 2, sem parecer, salvo emendas. Com a aprovação do subsídio nº 2, ficam prejudicados o subsídio nº 1, o projeto original e as emendas nº 1 e 2. Registro voto sim da deputada Beatriz. Quero agradecer aos líderes pela construção nesse projeto, da mesma forma ao deputado Antônio Carlos Arantes também, que foi fundamental para a construção deste projeto. Registro voto sim, deputada Ana Paula, deputada Andréa de Jesus. Agradecer a todos os deputados e deputadas pela manhã de hoje. Amanhã de manhã nos encontraremos. E, nesse momento, declaração de voto, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputadas, colegas deputados. Quero aqui, na minha declaração de voto, parabenizar todos os deputados que tiveram seus projetos aprovados, inclusive tivemos belíssimos projetos aqui destacados. Mas quero hoje mesmo, dia 15 de maio, fazer uma saudação especial às assistentes sociais, aos assistentes sociais, meus colegas de profissão, profissionais tão importantes na definição e na implantação das políticas públicas, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. É importante a data de hoje para lembrarmos dos meus colegas assistentes sociais, mas é muito importante para que nós também possamos fortalecer a luta por um sistema único de assistência social que tenha um financiamento próprio e que possa garantir o atendimento desses profissionais na ponta para as pessoas que mais precisam e para todas as pessoas que têm o direito de ter acesso à assistência social no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser assistente social, de ter escolhido essa profissão e de estar hoje representando o Estado de Minas Gerais no Parlamento Mineiro, trazendo não só a experiência de vida, mas, sobretudo, toda a técnica, todo o estudo, todo o acumulado que o curso de serviço social da PUC Minas me oportunizou. E quero aqui destacar que por esta casa já passaram também colegas assistentes sociais que desenvolveram um belíssimo trabalho e eu quero aqui fazer uma saudação também ao André Quintão, nosso colega assistente social, a deputada Macaé, aqui presente também assistente social, e dizer que as assistentes sociais e os assistentes sociais têm um papel fundamental no Brasil. É, sim, para garantir assistência àqueles que mais precisam, mas também para dar dignidade a todos e todas. Nesse sentido, nesse 15 de maio de 2024, mais uma vez subo a essa tribuna para exaltar, valorizar, reconhecer e lutar por uma assistência social de verdade no Brasil. Um abraço para todos, para todas, da minha equipe, Hélia, da minha equipe, do meu coração, Juliana, Adriana de Miranda, enfim, todas as assistentes sociais que passaram pelo meu caminho. Muito obrigada a todos. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira, para a declaração de voto, deputado Leleco Pimentel. Deputada Ana Paula, aproveito a sua presença em plenário para, em nome de todos que procuraram no serviço social dar cabo da tarefa de consciência, da militância e procurarem em políticas públicas a justiça. Eu não tenho dúvida que, se há para mim algo genuíno que busca a justiça social, são os assistentes sociais e não a justiça, infelizmente. Por esta razão, parabéns a todas e todos. Me dirijo também ao Conselho Regional de Serviço Social e também à nossa servidora, companheira Márcia Sacramento, que tem lutado e trazido essa pauta para todos nós. Eu me alegro de trazer a este plenário o projeto de lei 763, que foi votado em primeiro turno. Agradeço a todos os deputados e deputadas, que reconhece como relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e material de Minas Gerais, o acervo do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga, nosso conhecido Bom Jesus do Bacalhau. Nós estamos falando da terra do mestre Piranga, do mestre Ataíde, que tanto contribuiu para o barroco, para que este patrimônio cultural de Minas Gerais esteja de pé, não só em Ouro Preto, em Congonhas, em diversos municípios, diversas freguesias. Por esta razão, já se somando ao coreto também daquela praça de Piranga, nós fazemos também justiça pois aquela igreja primeira, que foi destruída na década de 70, ela ainda deixa essa tristeza. Como é que um patrimônio daquela natureza pode ser desmanchado, destruído e hoje, ainda bem que nos resta a consciência e ainda podemos fazer justiça com estes dois patrimônios, cujas propostas de projeto de lei já tramitam na casa e em um tempo celere nós vamos conseguir transformá-los em lei. Agradeço também aqui nessa declaração de voto aos que também compareceram à reunião da CIP ontem para aprovar, deputada Leninha, o nosso relatório com perspectivas e recomendações para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para a Assembleia do Espírito Santo em Minas Gerais, recomendações que vieram também durante o debate público realizado no último 6 de maio e que contou ontem com a presença também de representantes de comunidades do Espírito Santo, que trouxeram para nós a boa nova de que o CIF agora, com a sua, restituída a sua capacidade deliberativa, que vai ter a sua primeira reunião já no mês de junho na cidade de Governador Valadades. Por esta razão, a gente anuncia aqui do plenário que a CIP Rio Doce retomou os seus trabalhos, contribuirá para um plano de ações e nós não aceitamos esse escárnio, esse crime que as empresas trouxeram como forma de proposta para a repactuação. Além das empresas trazerem um valor pífio, ainda quiseram descontar desses valores 39 bilhões, como se a Renova tivesse de fato investido e reparado os seus crimes, além de pedir a anistia para que as empresas não tenham que pagar pelos seus crimes ambientais. Desse modo, nós estamos aqui declarando que o governo de Minas Gerais, até o presente momento, não fez nenhum pronunciamento sobre esta proposta indecente da Vale BHP Billiton no processo que corre para a repactuação. Por isso, lamentavelmente, Zema corre, corre de toda responsabilidade e continua de joelhos para as mineradoras em Minas Gerais. Obrigada, deputado Leleco. A gente vai só alterar a ordem aqui, porque o deputado Arantes tinha solicitado ao presidente declaração de voto, mesmo que não apareça aí, nós vamos passar a palavra para o deputado Arantes, e logo em seguida a gente segue com as inscrições que aparecem no painel. Muito obrigado, deputada, nossa presidente Veninha, cumprimentar também nossos novos colegas, e falar dessa grande conquista que foi hoje o avanço do nosso projeto, podemos falar, foi intitulado projeto da IPAMIC. Na realidade, não é só da IPAMIC, que também envolve as universidades, principalmente o Eng e o Unimontes, onde estamos aqui fazendo uma redistribuição dos recursos da pesquisa no Estado de Minas Gerais. O que sempre houve, a distribuição foi de forma que nós achávamos injusta, porque, no nosso entendimento, a empresa pública mais importante no Estado que desenvolve pesquisa, sem demérito as outras, mas é a IPAMIC, porque a IPAMIC é a empresa que pesquisa o campo, pesquisa a produção agropecuária, do menor ao maior, todos são beneficiados, é graças à IPAMIC que hoje nós temos uma grande evolução tecnológica na produção, em todas as áreas. Mas eu que sou do agro, sou do campo, sou do café, eu posso dizer que, em uma pesquisa tão bem fundamentada e com grandes conquistas, chegamos ao ponto que produzíamos, antes dessas pesquisas, as novas variedades, as novas viagens, café a sete sacas, nove sacas por hectare, hoje chegando à média nacional de 30 e com variedade produzida em Minas, muitas vezes a 50, 60, 90 e até muito mais. Ou seja, a IPAMIC, realmente, ela precisa de ser potencializada, porque muitas vezes sem recurso para fazer pesquisa, técnicos tendo dificuldades, tendo desvio até de função, muitas vezes, por falta de recursos para potencializar. E que nós conseguimos aqui hoje avançar o orçamento, que quando recebia muito era 2, 3, no máximo 3,5% durante o ano, do orçamento, não do orçamento total, mas do orçamento total do Estado, 1% vai para a pesquisa. E desse 1%, nós buscamos 10% e conseguimos chegar a 8%. Então, já é um grande avanço, já é uma grande conquista, enalteceu o trabalho da IPAMIC, na pessoa da nossa presidente, a doutora Nilda, também do Trasil, e toda aquela equipe da IPAMIC, todos os bravos pesquisadores que fazem um belíssimo trabalho para o desenvolvimento do nosso produtor rural, do nosso campo, do agro, de uma forma geral. Então, aqui o nosso reconhecimento, o nosso respeito, mas também as universidades, que também passaram a ganhar muito mais recursos também com essa nova distribuição, no caso aqui, a Unimontes também, e a UENG, enfim. Eu acho que nós fizemos, acho, eu tenho certeza que nós estamos fazendo justiça com a distribuição dos recursos da pesquisa no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Arantes. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Bom dia, companheira presidenta, colegas deputados, deputada, público que nos assiste. Primeiro, deputado, eu, presidente da Leninha, eu subi aqui para... A gente fala homenagear, mas eu aprendi com o grupo de mulheres que a gente tem que fazer homenagem, fazer também mulheragem, porque a palavra homenagem vem de homem. E eu hoje quero fazer homenagem e mulheragem às assistentes sociais, aos assistentes sociais. Esses companheiros e companheiras que são essenciais na construção de uma rede, seja ela de educação, de saúde, e muitas vezes são invisibilizados, ou têm o seu trabalho invisibilizado. Então, parabéns a vocês, que cumprem tão bem esse papel, que humaniza cada dia mais o atendimento. Eu falo isso, que seja no hospital, seja no PSF, seja numa escola, aqui na Assembleia, em qualquer governo, em qualquer órgão, vocês, assistentes sociais, se fazem de fundamental importância. Aproveitar também, e que também tem um papel de assistentes sociais nessas demandas de hospitais, eu acabei agora, deputada Leninha, deputados e colegas, Lucas, deputado, que hoje teve uma lei de fundamental importância aqui. Lucas, eu acabei de receber um áudio aqui agora, e que eu queria usar esse espaço para suplicar tanta situação que a gente está vivendo nesse Estado. E, repito, tem uma lei, um projeto de lei da minha autoria para criar uma fila única do SUS, que a gente não entende, porque uns conseguem chegar ao tratamento com maior rapidez, às vezes com a mesma patologia. E eu acabo de receber um áudio, que eu peço licença, deputada Leninha, para eu colocar aqui, de um pedido de socorro, clamando socorro por uma paciente que está há 60 dias internada no Hospital de Almenara, e que não tem condição de prosseguir nem o diagnóstico e nem o tratamento. Hoje nós votamos aqui nessa casa um projeto de lei criando o selo aquelas empresas que trabalham essa questão da obesidade, um selo, a empresa comprometida com o combate à obesidade. E nós temos que todos os órgãos públicos, principalmente, estão comprometidos com essa questão. Eu vou mostrar aqui agora para vocês esse áudio. Doutor Jean, bom dia, tudo bem? Estou ligando para o senhor para pedir um socorro, mas é um socorro, socorro mesmo. Nós temos uma paciente aqui em Almenara, no Hospital Deraldo Guimarães, Nayara Oliveira Santos, uma paciente obesa, 36 anos, com ordem judicial, e nada é feito para ajudar a paciente. A paciente está há 60 dias internada no hospital, morrendo amíngua, pedindo socorro aos familiares, e nada tem sido feito para socorrer esse paciente. Eu preciso que o senhor me ajude, junto à Assembleia Legislativa, junto aos órgãos, para a gente tirar essa paciente daqui, essa paciente não morrer. Me ajude aí, doutor Jean, por favor. Forte abraço, prefeito de Almenara. É triste, mas ainda hoje, as pessoas recorrem, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou médico, e quando eu uso esse espaço, e quando eu vou à procura de tentar, de alguma maneira, minimizar esse sofrimento, é muito na postura de médico, de quem está lá na ponta, sabendo que isso sim é gasto em saúde. Isso é gasto, deputado Raul Belém. Quando você deixa um paciente 60 dias em um hospital, envolvendo a questão familiar, que muitas vezes não tem como ficar com acompanhante, envolvendo o psicológico dessa paciente, não tendo o direito, às vezes, de chegar em técnicas de diagnóstico, pela complexidade que a gente sabe, que é a obesidade mórbida. Esses pacientes, muitas vezes, ficam à margem, na maioria das vezes, fica à margem. E é preciso uma equipe multidisciplinar, um ambiente preparado para receber esse paciente. Ela está há 60 dias, 60 dias, precisando chegar a um diagnóstico definitivo e há um tratamento. E nós não estamos conseguindo vaga, os colegas médicos, a equipe não está conseguindo vaga em todo o estado de Minas Gerais. A central de leitos é muito importante. E nós precisamos, cada dia mais, humanizar esse atendimento. Porque nós temos determinadas situações que o hospital nem diz não, nem sim. Se não tem condição de tratar, diz logo que não tem, que não pode receber aquele paciente, para que o andamento do sistema da rede seja concretizado. Então, fica aqui, termino a minha fala, pedindo aqui por essa paciente e por tantos outros. Hoje nós devemos estar, mais ou menos, entre o hospital de Almenara, Itaubim, Araçuaí, com uns 10, 15 pacientes, há dias, dias, dias internados. Fratura de fêmur, nós temos uma criança, uma criança, porque foi me passada, uma suspeita de um acidente vascular, uma criança de três anos, em Diamantina, precisando chegar aqui a Belo Horizonte, até ontem não tinha conseguido isso. Então, nós precisamos ter um olhar para essa questão da regulação, para essa questão dos hospitais, de todo o nosso Estado, melhorar esse atendimento. Gratidão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean Freire. Com a palavra, o deputado Noraldino. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa querida presidente, deputada Leninha, comentar aos deputados presentes, dizer que hoje foi aprovado, nessa manhã, projetos de grande relevância. E eu quero destacar aqui uma emenda a um projeto que foi aprovado hoje. Ressaltando aqui a presença do meu caro colega e amigo deputado Ulisses Gomes. Essa emenda, solicitada por mim e apresentada pelo deputado Ulisses Gomes, com acordo de todos os líderes, ela vem num momento muito oportuno. E essa emenda, ela é muito simples. Ela, vou ler a emenda aqui, parágrafo único. A emenda dá-se a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 16.301, de 2006. Parágrafo único. O recolhimento previsto no CAPT será realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que encaminhará o animal para o município que fica responsável pelo atendimento médico veterinário, quando necessário, assumindo o seu cuidado e destinação, que é a adoção e todos os seus cuidados. Eu quero dizer, deputado Ulisses, da grandeza desse projeto. Esse projeto, hoje, coloca fim a uma grande discussão e a um grande problema em todo o Estado de Minas Gerais. porque, de forma totalmente errônea, nós tínhamos na nossa legislação a obrigação, deputado Lucas Lasmar, do Corpo de Bombeiro, dele resgatar, se for o caso de animais como Pitbull, Rottweiler, Doberman, ou outros animais de grande porte, se o animal foi atropelado, se ele mordeu alguém, se aconteceu algum, se o animal estava abandonado, o Corpo de Bombeiro, como sempre bem fez, ele recolhe o animal e sempre destinava o animal para uma entidade ou para o município. Acontece que algumas prefeituras que têm o seu trabalho, o seu centro de atendimento, o seu abrigo público, quando o Corpo de Bombeiro, deputado Leninha, chegava com esse animal, com o Pitbull, ela, a prefeitura, esse animal eu não pego. E triste dizer que essa covardia, esse racismo animal, que é atender animal, selecionando qual raça que seria atendido, ele estava sendo praticado pelo município de Juiz de Fora, pela prefeitura de Juiz de Fora, essa covardia. Então, são vários e vários animais da raça Pitbull, quando a pessoa ligava para o centro de atendimento, para o abrigo público, não, essa raça a gente não recolhe, dando uma justificativa em uma legislação que nunca tirou essa responsabilidade ou proibiu uma prefeitura de fazer esse recolhimento. mas deixava uma interpretação, uma dupla interpretação. E as prefeituras, eu cito aqui a prefeitura de Juiz de Fora, de forma covarde, fez a interpretação dessa lei e determinou que esses animais não teriam a atenção do poder público. Covardia. deixando essa responsabilidade nas mãos de nós, protetores, totalmente sobrecarregados. Então, para concluir, a partir de agora, é obrigação do município. E o Corpo de Bombeio de Polícia Militar tem recusado algumas ocorrências, não só na cidade de Juiz de Fora, ontem eu ouvi relato aqui do deputado Gustavo Santana, alegando a dificuldade, porque na lei previa, deputada Leninha, que o Corpo de Bombeio teria que fazer o resgate, levar um animal para um veterinário, fazer todo esse cuidado, como o Corpo de Bombeio teria condições de proceder essa ação. E o Corpo de Bombeio não tem estrutura para cuidar desses animais, não é a função. Então, deixava subentendido que o Corpo de Bombeio também deveria fazer. E algumas prefeituras, de forma covarde, utilizavam essa lei para recusar o atendimento, sobrecarregando a todos os protetores. A partir de hoje, com o apoio de todos os colegas deputados, essa realidade mudou e o Corpo de Bombeio vai poder desenvolver o seu trabalho e garantir o atendimento a esses animais, a toda a população e as prefeituras deverão ter a sua obrigação garantida. Muito obrigado a todos, uma grande vitória para os animais nesta manhã de hoje. Muito obrigado. Obrigada, deputado Noraldino, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas, o senhor me daria uma parte de 30 segundos para falar do... Sim. O senhor me permite? Deputado Noraldino... Não cabe a parte. Em declaração de voto, segundo o regimento, não cabe a parte. Perdão, perdão. Eu achei que era orador inscrito. Eu aguardo, então, a fala de Vossa Excelência. Obrigada, deputado. Não é rápido. Sem problema, eu achei que era orador de 15 minutos. O projeto que é de quem? Não entregou. Bom dia a todos. Gostaria de deixar aqui registrado, nessa reunião, a minha preocupação referente à aprovação do projeto de lei complementar 45 de 2024, onde traz alguns conflitos de delegação de funções aos superintendentes regionais de saúde. Esse projeto vem para trazer a possibilidade de que esses superintendentes possam se tornar autoridades sanitárias sem a necessidade de um processo seletivo interno, que é definido pela própria Secretaria de Estado de Saúde, a necessidade de fazer esse processo seletivo para os outros cargos, para dar essa autonomia de autoridade sanitária. Então, nós estamos trazendo aqui um privilégio para os cargos de livre nomeação do governo do Estado. Nós estamos permitindo que os superintendentes regionais de saúde, eles façam o planejamento, a coordenação e até mesmo a própria fiscalização e notificação dos estabelecimentos. Ele virou um supercargo dentro da superintendência regional de saúde. O que me preocupa é que essa alteração pode trazer prejuízos à saúde pública do Estado, onde nós estamos dando autonomia, um poder de autoridade sanitária que é um cargo, uma responsabilidade altíssima, na mão de uma pessoa que não fez a prova e que talvez não tenha qualificação para fazer tais deliberações necessárias, como a fiscalização ou até mesmo a liberação de alvará sanitário, tanto para os hospitais, farmácias que são necessárias de alta complexidade. Enfim, há várias gamas que precisam passar pela superintendência regional de saúde. Então, eu deixo aqui registrada a minha preocupação em relação a isso. Já elaboramos emendas a esse projeto. Nós já conversamos com o João Magalhães, líder de governo, também com o Ulisses, que é líder do nosso bloco Democracia e Luta, para que a gente possa tentar resolver isso, para que seja permitido fazer esse processo, mas que faça o processo seletivo, para que possamos ver a qualificação desse superintendente regional de saúde, se ele pode se tornar realmente uma autoridade sanitária. Não estamos trazendo aqui dificuldades na nomeação do cargo, e sim da atribuição. Então, é importante deixar essa diferenciação clara e vamos lutar para que possamos melhorar isso e também trazer tranquilidade aos efetivos que fazem parte das diretorias de vigilância em saúde, ambiental, enfim, todas que estão dentro da Superintendência Regional de Saúde. Por quê? Se o superintendente pode fazer tudo, ele vai ter um poder de obrigar esses diretores a fazerem algo que ele deseja, porque senão o próprio superintendente vai estar realizando a deliberação desses atos que talvez o governo deseje ou até mesmo os desejos empresariais que possam se forçar dentro dessas superintendências. Então, eu vou deixar aqui registrado que vamos fazer um trabalho para alterar dois pontos. A Secretaria de Estado de Saúde já se posicionou favorável a essa emenda de que tem que ter a necessidade do processo seletivo interno para dar esse título de autoridade sanitária a quem quer que seja, que ocupe nesses dezenas de superintendências que nós temos no nosso Estado de Minas Gerais. Defender a saúde nunca é demais e nós já sabemos que tem pouco recurso e nós precisamos de pessoas qualificadas. E isso aqui está trazendo a possibilidade de nomeação de pessoas não qualificadas para cuidar da saúde de macro-regiões que cuidam e planejam de todas as políticas de especialidade oncologia ortopedia enfim todas as áreas que são para servir a população. Obrigado a todos. Obrigada deputado Lucas Lasmar com a palavra o deputado João Vitor Xavier. Muito obrigado senhora presidente dividirei minha fala em dois pontos. Primeiro ponto quero aqui cumprimentar a vereadora Tainá de Nova Serrana estive lá nesse final de semana nós inauguramos junto com o prefeito Eusébio um pronto atendimento para os animais. presidente esse mundo é movido por gente que tem coragem essa vereadora esteve no meu gabinete há quatro anos dizendo o seguinte João Vitor vou construir em Nova Serrana um hospital para cuidar dos pets fui eleita como defensora dos animais acredito na causa animal e vou construir um hospital em Nova Serrana para cuidar dos pets e veio trazendo um projeto de uma obra de mais de um milhão de reais falei olha o sonho é um pouco ousado mas conta comigo que vamos estar juntos hoje o hospital está de pé fugiu daquela regra de muitos políticos que fazem promessa e não cumprem ela fez o projeto fez o propósito e está cumprindo e entregando um hospital pet de primeira qualidade para Nova Serrana e para a região centro-oeste na parceria com o prefeito Eusébio com a prefeitura de Nova Serrana e eu tenho muito orgulho e alegria do nosso mandato ter colaborado com isso com a indicação de quase 600 mil reais e antes que digam que nós estamos cuidando dos bichos e não das pessoas lá nós cuidamos dos bichos e das pessoas porque também no final de semana inauguramos no hospital São José em Nova Serrana o centro de imagem com tomógrafo com equipamentos de altíssima tecnologia raio-x digital raio-x móvel junto com o prefeito Eusébio em parceria com o vereador do E para que possa cuidar bem da saúde do povo de Nova Serrana porque os animais merecem respeito e nós seres humanos também merecemos respeito e carinho e o prefeito Eusébio tem conseguido fazer isso pelo povo de Nova Serrana segunda parte da minha fala presidente queria dizer da importância desse parlamento da Assembleia Legislativa e de como projetos de lei bem feitos mudam a história do Estado de Minas Gerais a senhora estava aqui quando aprovamos o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais a senhora votou naquele projeto tive a parceria da senhora e por unanimidade aprovamos aquele projeto aqui na Assembleia Legislativa sob a presidência do deputado Agostinho Patrus Filho Minas Gerais tem mais uma bomba relógio desativada e eu tenho muita alegria porque essa bomba relógio é na minha querida cidade de Nova Lima na região de Macacos onde a população convivia com a B3 B4 da Vale que colocava em risco a nossa população porque estava sempre em nível máximo de alerta as pessoas tinham que sair de casa as pessoas viviam apavoradas as pessoas viviam com medo e graças a lei que foi feita na Assembleia numa parceria do Ministério Público do Estado e aqui eu cumprimento todos do Ministério Público que se envolveram nessa luta o atual líder do CAOMA doutor Carlos Eduardo doutor Jarbas que é o líder do Ministério Público no Estado todos que no passado se envolveram nessa luta que foi uma luta ferrenha do Ministério Público de Minas Gerais por essa causa nós já temos mais de 16 barragens desativadas e descomissionadas no Estado de Minas Gerais e vamos lutar para que cada uma seja descomissionada até que não tenhamos mais uma bomba como a de Mariana e como a de Brumadinho sob as nossas cabeças ameaçando a vida do povo de Minas Gerais essa é uma vitória das entidades ambientais das ONGs do IBAMA que a época comandado pelo Júlio Grilo nos deu um apoio extraordinário para a composição dessa lei de cada um dos deputados dessa Assembleia Legislativa do povo de Minas Gerais do Ministério Público da Associação Mineira do Ministério Público porque cada uma que já foi desativada é uma bomba relógio a menos é um risco de Brumadinho a menos é um risco do que vivemos em Mariana a menos e eu estou muito feliz de que tenha sido desativada essa bomba relógio que a Vale colocou em cima da cabeça de Nova Lima que é a B3 B4 nós não vamos sossegar até que a última seja desarmada garantindo segurança para o povo de Minas Gerais é um dia de celebração porque o impacto do rompimento de uma barragem nós já sentimos na pele algumas vezes e não queremos nunca mais voltar a sentir ainda não estamos livres porque ainda tem barragens que não foram descomissionadas mas estamos no caminho e os passos que estão sendo dados são importantíssimos feliz por Nova Lima que se livrou da B3 B4 da Vale obrigado presidente obrigado deputado João Vítor Xavier a presidência encerra a reunião e convocar as deputadas e os deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião você acompanhou os trabalhos da Revolução